Olá, meus queridos! Vamos te falar um pouquinho, bater um papozinho, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam desse tipo de vídeo, mas a gente tem que vir aqui contar a nossa experiência, né? Porque também serve de dica, serve de ajuda para muitas pessoas. Principalmente nesse meu ramo de cabeleireiro, né? Que eu vejo muitas meninas vindo por conta dos vídeos que eu fiz, por conta desse bate-papo que eu fiz, né? Dando dica, contando um pouquinho. E eu sei que vocês estão doidas para saber o que foi que aconteceu, porque vocês estão vendo que eu estou com meu salão, nem de casa novamente, tá? Então, se você não gosta desse vídeo, pula para o próximo, tá bom? E se embora aí, porque eu quero dar um papinho com vocês e também responder algumas perguntas que eu deixei de gravar, eu gravei gravar vídeo. Era para ter gravado o vídeo respondendo essas perguntas. E agora eu resolvi fazer um vídeo só, tá? Primeiro, vamos bater o papo, porque foi que eu saí do ponto que eu estava. Gente, eu, desde quando eu aluguei o primeiro ponto, eu realmente queria fazer uma experiência para ver que ia dar certo. Ah, onde eu moro? Vamos começar assim, por onde eu moro. Eu moro no interior. No interior, as meninas têm mania de uma fazer o cabelo da outra. Então, é complicado. Tem salão aqui? Sim. Tem salão aqui, tanto aqui em Coqueiros, quanto em Maracujip. Só que assim, o de Coqueiro, eu já percebi que é gente de fora, gente de outro município que vem para cá para fazer o cabelo com ele. O de Maracujip é o povo de lá, né? Que frequenta. O povo aqui paga para fazer mais unha, sobrancelha, do que cabelo, gente. Porque cabelo, elas fazem o cabelo da outra. E morar no interior, dependendo do interior. Não estou dizendo que todos podem ser assim. Dependendo do interior, é um pouco difícil você manter um salão de beleza. O meu primeiro ponto, eu saí de lá, vocês já sabem disso, porque eu estava tendo muito problema com a infiltração. Eu queria investir em algumas coisas, comprar algumas coisas. Eu estava com medo de perder as minhas coisas por conta dessa infiltração. Então, por isso, eu saí de lá, porque também eu quase tomo um choque. Então, eu resolvi sair de lá. Meu primeiro ponto, eu fiquei com ele seis meses, tá? Eu entrei logo no final do ano e quando foi perto do São João, eu saí. No caso, eu entrei em dezembro. Quando eu fui em maio, eu saí do meu primeiro ponto e fui para o segundo ponto, que era justamente dentro de Nageia. Que meu São João foi beleza. Trabalhei horrores. Junho, eu trabalhei horrores. Só que assim, o pessoal daqui não liga muito para tratamento capilar. Não sei se na sua cidade acontece esse fenômeno. Porque aqui, meu amor, o povo só quer alisar o cabelo. O povo não quer tratar. Então, é complicado você ter um ponto aonde você só trabalha uma vez no mês. Que aí eu pegava. Depois que passou o São João, eu tinha duas, três clientes para fazer alisamento. Tinha algumas que ainda vinham a fazer a cada 15 dias um tratamento. Aquelas que tem consciência, que precisa realmente tratar o cabelo. Mas tinha outras que só vinham mesmo para alisar. Então, é complicado você manter esse tipo de ponto. E fora que, para quem tem um salão de beleza, você tem que se adequar à sua região. O que acontece na sua região em relação a essas meninas? Aqui, por exemplo, elas usam muito mega ré. Elas usam muito trança. Eu já trabalhava com trança, mas não trabalhava com mega ré. E eu fiz o curso de mega rista. Eu fui para Salvador e fiz o curso de mega rista. E o de transista também. Então, eu já tenho isso no meu salão. Além de trabalhar com química e tratamentos, eu trabalho com mega ré. Tanto o mega ré nó italiano, nó americano e com micro link. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Só que assim, é muito complicado. Porque elas estão acostumadas a ir para outra pessoa. Que no caso, lá para Maragujip. Para a menina que faz. Então, você conseguir trazer esse povo para você é complicado. Mesmo assim, a gente seguiu em frente. Só que, depois do meu acidente, que minha companhia sabe que eu caí, machuquei o cotovelo. Tive que ficar quase um mês parada nessa brincadeira. Eu percebi que eu estava passando muito tempo em Salvador. Para tentar resolver algumas coisas. Porque você sabe, eu tenho uma casa em Salvador. Então, onde minha mãe mora, tenho que estar resolvendo algumas coisas. Mas, para minha mãe, tudo que minha mãe precisa resolver, eu tenho que ir para Salvador para ajudar ela a resolver. Porque meus irmãos, sabe aquele negócio de nada com nada vira nada? São meus irmãos. Então, geralmente, eu escolho minha mãe. Tudo que eu resolvo. Se ela precisar ir para o médico e o acompanhante, eu tenho que ir. Então, eu estava passando muito tempo em Salvador nessa brincadeira. Então, não estava adiantando eu ficar com o ponto fechado 15 dias e abrir por 15 dias. Então, eu estava pagando para trabalhar. E, às vezes, eu não conseguia tirar nem o aluguel. Apesar que meu aluguel era até barato. Eu pagava 250 reais de aluguel. Apesar que o espaço não valia 250 contas. Mas, pagaria. Pagava. Por quê? Eu não pagava a internet. Eu não pagava a água. Eu não pagava a luz. Então, para mim, compensava. Só que, assim, começou a surgir os problemas. Eu vi muitas pessoas, inclusive clientes que viraram amiga minha, né? Falar assim, pô, Lili, você ajeitou o seu salão todo. Realmente. Quem viu alguns vlogs que eu fiz aí, eu estava ajeitando o salão, né? Eu ajeitei o salão todo para poder trabalhar. Deixei ele com a minha cara. Ele ficou do jeito que eu sempre quis. Só que, vem os problemas. Gente, o ponto não é meu. Não dá para eu estar gastando do meu dinheiro para ajeitar e não ser despontado no aluguel. Então, isso está começando a me frustrar. E uma das coisas que estava me frustrando era justamente o banheiro. Por quê? O salão na frente estava todo arrumadinho. Eu tinha mandado fazer minha praga. Eu já ia pintar a parte de fora. Estava todo arrumadinho. Mas o banheiro é que estava me estressando. Então, eu ficava com vergonha. Toda mão, a cliente queria no banheiro e o banheiro daquele jeito. E eu já tinha falado com ela se eu poderia ajeitar. Que ela descontava do aluguel. Não eu vou ajeitar. Não eu vou ajeitar. Não eu vou ajeitar. Então, eu já comecei a ficar frustrada. Obrigada com isso. Aí, veio o problema da instalação elétrica. Gente, quase dá um curto circuito nessa brincadeira. Eu tive que terminar o cabelo da cliente na casa dela. A minha sorte que era a parte só de escovação. Aí, eu tive que terminar o procedimento na casa dela. Que era perto do salão. Mas tudo bem. Beleza. Tranquilo. E, nessa brincadeira, eu viajei para Salvador. Isso foi no sábado ou no domingo para Salvador. E fiquei uma semana lá. Quando eu voltei, sabe aquele negócio de tentar resolver no paliativo? Fazer errado de novo para poder tentar dar certo? Que eu sei que não ia dar. Então, nesse dia, foi o dia que assim. Eu fui fazer o cabelo da cliente. Porque eu também atendo a domicílio. Eu fui fazer o cabelo da cliente. E, quando meu esposo foi me buscar. Eu pedi para ele me levar no salão. Que eu ia pegar algumas coisas lá. Porque eu tinha outra cliente para fazer domicílio. Quando eu entrei no salão, o que tinha de barata não estava brincadeira. E, isso me frustrou mais ainda. Porque eu sei que o negócio da barata era justamente o banheiro. E, do lado do salão, tinha um bar. Então, o banheiro do bar é colado com o meu banheiro do salão. E, fora ainda também que eu não tinha consertado a parte da energia elétrica. Quando ela veio consertar, foi no dia que ela quis. Ainda veio consertar errado. Que eu me recusei, realmente, que fizesse isso. E, foi aí que eu tomei a decisão de voltar para casa. Surgiu todo esse perrengue. E, também, por conta de que eu não estava conseguindo tirar o dinheiro para pagar o aluguel. Então, estava saindo do meu bolso. Por conta de eu estar com o salão muito tempo fechado. Certo? E, também, por conta das meninas só fazer alisamento. Ou só querer arrumar o cabelo quando tivesse alguma festa, né? Aí, eu tinha cliente. Então, isso estava começando a me atrapalhar. Por isso que eu resolvi voltar para casa. A experiência foi boa? Sim! A experiência foi boa. O local que eu escolhi para morar é que não compensa. É neste nível, né? Apesar que eu falei com vocês em outros vídeos que vocês têm que se adequar aonde você mora, né? Você tem que ver qual é o tipo de público. Se tem salão aonde você mora, faz uma pesquisa de campo para ver como é que funciona. E isso dá super certo. Foi uma experiência, sim. Foi uma experiência que me ensinou o que é que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Se isso vale a pena, se isso não vale a pena. Muitas pessoas aqui, colega do meu esposo, estão pedindo. Porque você não aluga um ponto lá em Maragujip, né? Que realmente Maragujip é o centro, é a cidade. Eu moro na rodovia entre ela, para quem vai para ela, né? Então, são coisas que eu aprendi nesse um ano que eu aluguei um ponto. Que eu comecei a trabalhar, né? Em dezembro faz um ano que eu resolvi sair de dentro de casa. Só que eu votei antes de fazer um ano. Então, tudo isso é coisas que a gente coloca no papel. O que foi acontecer nos dois pontos, que eu não posso fazer novamente, se caso eu for alugar um outro ponto, tá? Esses dias eu estou com a cabeça muito, muito agoniada. Pensando bastante. Então, resolvi descansar o coração um pouquinho. Porque não adianta eu estar nessa aflição, né? Deixa terminar o ano para a gente ver o que é que a gente faz. Então, falando muito para alugar um ponto dentro de Maragujip. Mas isso aí eu tenho que botar tudo na conta do lápis. Porque o problema não é só ir alugar um ponto. Eu achar um ponto onde eu consiga pagar sem me estressar. Porque entra água, entra luz, entra principalmente internet, que eu não posso ficar sem internet. E entra o transporte. Eu ando de moto. Então, tem que também começar a capilar a gasolina, né? Então, tudo isso eu tenho que botar na ponta do lápis. Mas, por enquanto, a gente fica dentro de casa. Uma coisa que me perguntaram como é que eu faço para poder... Como é que eu fiz para conseguir cliente? Divulgação. Eu estou em uma cidade onde eu não conheço ninguém. Então, o que é que eu faço? Todo dia eu posto uns stories no celular do meu esposo. No WhatsApp lá. Eu abro o WhatsApp dele e posto no status. Eu fiz o banner. Eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como é que eu faço meus banners. Eu fiz meus banners, né? E todo dia lá eu posto no status do WhatsApp dele. Lá, tudo o que eu faço, tudo o que eu trabalho com o meu contato embaixo. Então, foi assim que eu vim conseguir fazer, fazendo o cliente, né? Uma cliente indicou outra. Uma cliente vai indicando outra, né? Aqui mesmo, como vocês sabem, aqui mesmo é um bar. Então, o meu banner fica lá fora. Então, às vezes, o marido vem, beber e tudo. Vê o banner e já indica para a esposa. Então, tudo isso é divulgação, gente. É divulgação, mas é complicado. Se não fosse o fato de, como eu falei a vocês, das meninas, uma fazer o cabelo da outra, eu estaria, é claro, lá embaixo ainda trabalhando como salão. Mas fica um pouco complicado quando você precisa realmente ficar um tempo com o seu ponto fechado e 15 dias aberto e você não consegue tirar o dinheiro do aluguel. Quando o ponto é seu, beleza, você consegue trabalhar tranquilo. Mas quando é alugado, você tem que realmente fazer dinheiro, né? Para poder pagar o que você está lá alugando. Mas fora isso, tranquilo. Como eu falei a vocês, experiência para a próxima. Estou um pouco chateada? Sim, eu estou um pouco chateada porque eu estou parada. E isso me chateia, essa parte de estar parada. Porque quem me acompanha sabe que eu sou muito ativa. Então, fica complicado você estar parada. Eu, apesar que eu estou com o salão dentro de casa, mas eu continuo atendendo a domicílio. E toda vez que eu vou para Salvador, eu levo a minha mala com todos os materiais nela. Porque se surgiu uma coisa para fazer lá, já estamos prontas para trabalhar. Então, além de eu ter um lugar para trabalhar, eu também atendo a domicílio, que às vezes me ajuda muito. E como é complicado em relação ao transporte aqui, o que foi que eu fiz? Eu ofereço serviço de mototáxi. Então, quem vem fazer o cabelo comigo, meu marido vai buscar e vai levar. É neste nível. A gente cobre uma taxa de R$10,00 nessa brincadeira, para poder ficar mais fácil. E eu não perder as únicas clientes que eu tenho. Tem essa, né? Então, é isso aí, meus amores. Eu queria contar um pouquinho sobre a minha experiência, porque foi que eu voltei para casa, atender em casa novamente. Por enquanto, eu não vou me estressar muito com isso, não, porque eu já me estressei demais esse mês. E isso acaba me afetando tanto o meu humor, quanto o meu desempenho no youtuber, quanto o meu ânimo. Eu começo a ficar frustrada, eu começo a ficar desanimada, começo a ter insônia novamente, coisa que eu não estava tendo. Começa a me dar vontade de não fazer nada neste nível. Então, eu vou esperar acabar o ano, né? Mas vai acabar mesmo o ano, para ver o que a gente vai fazer aí no próximo ano que vai entrar. Como é que vai ficar aí a minha vida. Se eu vou realmente voltar a trabalhar fora, ou se eu vou continuar com o salão dentro de casa, coisas assim pensar. mas valeu muito a experiência que eu tive, tá bom? Gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu faça o vídeo para falar sobre qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, que eu vou começar a juntar perguntas de vocês, né? Para estar fazendo o vídeo para vocês. E é isso aí. Se gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.